Essa loja é muito maravilhosa, ela é bem ampla, olha os espaços entre os corredores. Esse casaco tá maravilhoso, é um trench coat nesse tonzinho camel. Então aqui tem cabelo, corpo e banho, cuidados pessoais, olha. Dá pra abrir pra mostrar pra vocês, ó. Maravilhosa. Olha isso, gente, todo marmorizado. Máscaras também, muitas máscaras. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou levar vocês comigo pra conhecer a mega loja da Amaro do Shopping Morumbi. Uma loja completíssima, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Pra quem ainda não sabe, a Amaro mudou, né? Além de moda, agora também tem beleza, bem-estar, moda-casa. Tudo reunido em um único lugar pra facilitar a nossa vida. Essa novidade também está disponível no site da Amaro, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês no box de informações. Então agora, gente, lá na Amaro a gente encontra maquiagem, produtinho de skincare, tem pijama, tem moda-casa, tem coisas pra cozinha, enfim, muitas coisas maravilhosas. Mas antes de conferir o vídeo, se você for nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos vídeos novos toda semana. Dá muito like no vídeo também, isso ajuda demais na divulgação. E aproveita pra encaminhar esse vídeo pra aquela amiga que é apaixonada por Amaro. Então chega de papo, bora conferir o vídeo, porque tem muita coisa bacana pra compartilhar aqui com vocês. Tchau, tchau, tchau. Bora então começar essa tour, gente. Essa loja é muito maravilhosa. Ela é bem ampla. Olha os espaços entre os corredores. Maravilhoso, né? Que você não fica se batendo nas araras, nas roupas. Logo aqui no início, ó, tem aqui essas araras, né? Maravilhosas. Olha a decoração, gente. E é super bem iluminada, o que é ótimo pra você ver a cor real da peça, né? Olha só esse terninho que eu já bati o olho logo de cara e me apaixonei. É um blazer vermelho, ó, com um botão só aqui. O blazer também é vermelho. Com essa lapela. É uma viscose. Tem bolsinhos aqui também, ó. E o valor dele, deixa eu ver, gente. Eu não sei se eu vou conseguir falar o valor de tudo, tá? Não fiquem bravas, mas é porque às vezes é complicado achar aqui. Esse daqui, tá vendo, ó, blazer. Não tem valor, por exemplo. É ficar difícil eu falar todas as peças, tá? Mas o que eu tô achando, eu vou falando. Ó, achei. R$259,90, tá? O blazer. A calça não tem aqui. A calça tá mais pra cá, ó. A calça é esse modelo. É um vermelho bem vivo, tá vendo, ó? Tem esse elástico no coso, amarração. Bolsinho aqui, ó. Bolsinho faca. E a calça, gente. A calça tá R$179,90, tá? Atrás ela é lisa, ó. Não tem bolsos. Esse casaco tá maravilhoso. É um trench coat nesse tonzinho camel. Maravilhoso, gente. Ele é bem estruturado, ó. Grossinho. Tem esses botões aqui na frente. A golinha. Esse detalhe aqui dos botõezinhos no ombro. Que dá uma estrutura, né? Bem bacana. A manguinha aqui. Aí tem esse... Essa faixa, né? Pra cinturar. É um cintinho, tá vendo? Tanto você pode amarrar ou passar aqui no cinto, tá? Ele tá por R$499,90. Maravilhoso. Aí colocar aqui uma calça de animal print, ó. Uma pantalona. R$219,90, tá? Não vou focar tanto em peças, em valores, tá, gente? Porque eu quero mais mostrar mesmo pra vocês um tour mesmo pra vocês conhecerem a loja. Que é bem diferente das outras. Calça jeans R$199,90. Com cos diferenciado, ó. Que linda. E esse daqui vermelho. Deixa eu ver. É um vestido... É um macaquinho, ó. Um macaquinho de viscose com amarração... Não, é em crepe. Parece um crepe. Com amarração na cintura. Esse daqui tá R$179,90, tá? Depois eu vou voltar com calma pra fazer provador pra vocês. Porque tem muitas peças. Olha esse look maravilhoso. Amei esse tricôzinho aqui. Todo peludinho. Tá R$259,90. Mais casacos aqui, bem peludinhos. Ah, esse daqui é uma jaqueta, tá vendo, ó? Um casaquinho mais curto. Amei. Todo peludinho. Esse R$359,90, tá? Ó, de pertinho. Mais calça jeans. As calças da Amaro jeans, gente, são maravilhosas. São jeans de muita qualidade. Peço assim pra vida. Aqui tem mais blusas de gola alta. Vermelhinha. Opa, calça de couro já alerta. Ó que linda aqui, com os botões. Só que ela é um modelo mais flare, tá vendo, ó? Ela é bem aberta assim na barra. Esse é aquele trench coat que eu já mostrei pra vocês. E aí tem tudo aqui, gente. Ó, a moda fitness. É uma loja muito completa. Amei esse conjuntinho nesse tonzinho verde. Um verde pistache, um verde menta. Lindo. Esse daqui, deixa eu ver se eu acho o valor. É um topzinho por R$89,90. E a calça por R$169,90. Tem as costas abertas, assim, ó. E aí também tem esse conjuntinho que eu amei. Esse daqui é a minha cara. Uma jaquetinha corta-vento. Uma bermudinha. Olha essa bolsa que bacana. Pra levar pra academia, né? Muito linda. E aqui os básicos, ó. Esse vestido eu pedi. Ele ficou largo pra mim e acabei trocando. Na verdade, trouxe hoje já. Pra trocar. Ele é um vestido de vichy. Ele é bem longo e bem amplo, tá? Mangalonga. Ele tá R$279,90. Essa jaqueta eu já mostrei pra vocês. É uma jaqueta de couro. Por R$999,90, tá? Já mostrei ela em vídeos de provadores. Aqui tem mais blusinhas, assim, bem basiquinhas, ó. A gente tá em uma loja, assim, com uma pegada tão gringa. Vocês não fazem ideia. R$159,90 a blusinha. Achei meio carinha essa daqui. Porque é uma blusinha bem basiquinha. Calça jeans skinny, ó. R$159,90. Tá? Ela é bem sequinha essa daqui, ó. Perna bem justinha. E essa daqui tá R$159,90. Como eu falei pra vocês, essa daqui é o tamanho 34. Tamanhos menores aqui. Aqui é um amni-vest de moletom. São peças mais básicas aqui, tá vendo? T-shirt, basiquinha pro dia a dia. Jaqueta. Olha esse que ficou que bonito, gente. Com essas aplicações de pérolas. A manga longa bem larga, tá vendo, ó. Bem bufante. Deve ficar bem bonita. E ele tá por R$259,90, tá? Tem um vestido aqui maravilhoso também de tricô. Imagina com bota. A cor dele é meio chumbo. Bem grossinho. Tem esses detalhes aqui de botões, ó. No ombro. E tá por R$219,90 esse daqui, tá? Ó. Bem bonito. Olha esse blazer perfeito. Achei que era aquele igual ao meu, só que é diferente esse daqui. Ele é um pouquinho mais molinho. O meu é mais estruturado. Esse daqui tá R$339,90. Tem esses bolsos assim na frente, ó. E atrás ele tem uma amarração, ó. Tá vendo? Deve dar uma cinturada bem bonita, né? Vestidinho de couro. Aqui tem essa jaqueta, gente. Muito linda. Se ela não fosse branquinha, eu tava pensando em levar. Mas assim, gente, eu sujo muito fácil. Olha que linda. Ela é bem pesada. Bem estruturada, tá vendo, ó. De pelinho. E com essas aplicações de courinho marrom. Deixa eu ver se eu acho o valor. R$359,90 essa daqui, tá? Mais peças aqui. Olha esse vestido. Uma pegada borro chique, né? Muito lindo. Imagina com uma bota e uns brincões assim. Deve ficar perfeito, né? R$339,90 esse daqui, tá? Tem uma amarraçãozinha aqui, ó. No pescoço. E uns babadinhos. Ó, tem ele aqui no manequim, tá vendo, ó. Ele é bem longo. Bem fluido. Bem bonito. Aqui tem plus size também, ó. Tá vendo? Olha que linda essa saia, gente. Uma saia statement. Bem maravilhosa. Aqui eles colocaram um pouquinho, né, de cuidados, né? Ó, tem velas, perfumes, fragrâncias. Aqui aquele tricô que eu mostrei pra vocês. Uma calça bem bonita, branca. R$239,90 essa calça. Uns detalhes aqui na lateral. É uma calça meia pantalona, né? Bem estruturada. Bem linda. Olha a decoração, gente. Essa arte que linda na parede. Muito bonita, né? Aí aqui também tem mais looks maravilhosos. Eu amei essa composição desse look. Uma blusa meio vinho, tá vendo, ó. R$199,90. Olha a manga dessa blusa, gente. Que linda. Tem um botãozinho aqui. Colocaram um lencinho muito lindo. Aqui tem uma bolsinha. E essa calça jeans cintura alta. Um modelo meio slouch, ó. R$199,90. Linda essa composição, amei. E uma sandalinha também. Verde oliva. Agora esse vestido, gente. O que é esse vestido? Perfeito. R$339,90. E tem esse super decotão, né? Aqui, ó. Bem cavado. Colocaram um cintinho que eu achei que ficou lindo. Um babadinho ali na barra. Manga longa. Tem uma leve transparência, tá vendo, ó. Perfeito as costas dele. Lindo, né? Aí tem a blusa na mesma estampa. Olha a blusa que linda. Imagina uma calça jeans cintura bem alta. R$199,90. Já amei. Quero muito provar essa. Jaquetinha jeans. R$239,90, ó. Uma lavagem bem clarinha. Essa calça uva também. Ah, dá pra fazer o look monocromático, ó. Com aquela blusa ali. Coloca essa calça. Eu sou a louca do monocromático, né, gente? Acho lindo. R$189,90 essa daqui, tá? E ela tem um detalhe aqui na barra que eu tô vendo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um elástico, tá vendo, ó. No punho. Outro casaco. Ai, casaco lindo esse, hein. Preto. Ela é tipo aquela lã batida, sabe, ó. Emporrada por dentro. Um casaco bem pesado. Acho que não tem bolso. Esse daqui tem. Tem um bolsinho aqui. E a faixa aqui pra cinturar. Esse daqui por... R$479,90, tá? Mais calça jeans, blusinha, em lés. Olha que linda. Bem lindinha. E agora vamos pra cá? Ver os produtos. Muita coisa. Depois eu volto pra mostrar mais roupas pra você, gente. Porque olha o tanto de coisa que tem. A loja é bem grande, tá? Maravilhoso esse espaço. Ficou. Então aqui tem cabelo, corpo e banho. Cuidados pessoais, olha. Tudo muito lindo. Aqui tem várias marcas, tá? De shampoo, condicionador, creme pra tratamento. Ó. Uma marca aqui vegana. É... Vivedas. É... Com argã, queratina, babassu. É... Coco. Muitas coisas, gente. Muitas marcas mesmo, ó. Hérbia, condicionador. E a Maru se propõe em trazer... É... Essas marcas, né? Pro portfólio. Pra trabalhar junto. Deixa eu dar um oi aqui pra vocês. Hello. É... Marcas que têm a mesma visão, sabe? Ó. É... É... Test free, né? Que não é testada em animais. Tá vendo? Up for you essa linha. Linha de cabelos também. Então, são marcas, assim, que não agridem, né? O meio ambiente. Olha que embalagem linda. Água micelar. É de vidro. Amei. Isso daqui tá R$78,00. Desodorante também. Ó. Produtos não testados em animais. Isso é muito bacana, né? Olha essa embalagem, gente. Que coisa linda. Isso daqui é o quê? Vamos ver. Sabonete líquido. Que lindo pra colocar no banheiro. Na bancada. Maravilhoso, né? Ah, e tem essas escovas maravilhosas, né? A Tango Teaser. Queridinhas aí, né? Mundialmente. Essa daqui tá quanto? R$168,00. Mas tem vários modelos, tá? Tem essa outra pretinha também, R$180,00. A branquinha, R$180,00 também. E aqui na bancada, ó. Tem uma infinidade de coisas, gente. Tem Curaprox. Aquela escova maravilhosa australiana. Ó. Vários produtinhos da linha de Curaprox aqui. Espelhos para todos os lados. Ó. Kitzinhos também de banho. Da Oceane. Necessaire. Olha que linda essa Necessaire. Vem com kitzinho dentro. Já pra você presentear. Ó. Linhas essenciais, esses aqui. Ai, Corê, gente. Amo essa linha. É uma marca grega, né? Ó. Esse aqui é o Del Colônia. Eu amo os produtinhos de skincare deles. Aqui tem sabonete líquido também. Não sei se fala Corês ou Corrês. Mas é uma marca muito boa. Ó. Tem a linha da Granada também. Manteiga corporal. Várias fragrâncias, ó. Calêndula. Lavanda. Castanha do Brasil. Olha essa linha, gente. Coisa linda. Meu Deus, que embalagem linda. Ó. É toda jateada assim, ó. Aí tem os testers, tá? De tudo que é produto aqui pra testar antes. R$96,00 esse daqui. Olha que bacana, gente. Tem pentes também aqui. Vocês conhecem? São aquelas calcinhas absorventes. Tem vários modelinhos aqui, ó. São calcinhas reutilizáveis, tá, gente? Você usa durante o seu fluxo ali menstrual. Você lava, né? De acordo com o seu fluxo, né? Que tem fluxo mais leve, fluxo intenso. Tem vários modelos, tá vendo? Esse aqui é um fluxo moderado. Aqui tem mais, ó. Deixa eu achar os valores pra vocês. Essa daqui não vai dar pra abrir pra mostrar, tá? Mas, ó, essa daqui R$89,00. Eu tenho uma. Ganhei num evento. Realmente funciona. Eu adoro usar. Preciso comprar outra também. R$99,00 essa daqui, que é a Hot Paint. A maiorzinha é essa que eu tenho. Tem uma preta. E é maravilhosa. Você usa, né? Lava ali. Quando você sente a necessidade de trocar. Então, por isso que é bom ter duas, né? Pra você trocar durante o dia. Tem coletores também menstruais, ó. A silicone. Tem todas as linhas aqui pra você cuidar, tá vendo? Ó, higienizador dos aparelhos, dos acessórios. Tem absorvente também reutilizável. Tá vendo? Ó, de pano. R$37,00 isso daqui, ó. Tem o noturno, diurno. Várias alternativas aí pra gente ajudar no meio ambiente, né? Ó, tem mais produtos aqui. De cuidados. Aqui é a loção hidratante. Pro corpo. Que marca essa daqui. Bissâmia. Tá vendo? Você vê nas embalagens, né? Que já é uma outra proposta. Uma outra pegada. Ó. Granado também. E aqui tem... Tá vendo essas torneiras? Aqui o lavatório pra você testar os produtinhos. Nas mãos. Aí dá pra lavar. Olha que linda essa bancada. Ó, tem também os esmaltes da linha da Granado, ó. Esmalte fortalecedor. Tem batons também. Tem tudo, gente. Uma infinidade de coisas aqui. Muita variedade. Ó, linha de maquiagem. Bloom. Makeup by Lucas... Lucas Lucas. Olha que linda essa paleta. Não dá pra fazer agora um... Um teste pra vocês, porque eu tô gravando. Mas tem muita coisa. Olha, gente. Que tudo. O Sisley ama essa marca. Já fui no spa deles. Maravilhoso. Tem vários produtinhos aqui, ó. Mais aqui também. Essa aqui é a linha de make-up de Sisley. Uma marca francesa. Ó, aqui também tem a linha da Mari Saad. Com o Ciane. Tem vários produtinhos dela. Tá vendo? Esse blush aqui tá um sucesso, né? Aquele blush mais cremosinho. Aquela paleta que é um sucesso também dela. De iluminadores. Muitos produtos, gente. Essa daqui eu tenho, que é a Nine Shades. Ó, essa daqui é a Tester. Dá pra abrir pra mostrar pra vocês, ó. Maravilhosa. Eu amo. É uma paleta muito versátil. Adoro a pigmentação dela. Deixa eu ver quanto que ela tá. Essa daqui tá sem valor. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse. R$91, tá? É uma paleta que super vale o investimento. O tamanho dela é ótimo também pra levar em viagem. Maravilhosa. Essa daqui são as novas já, né? Ó, paleta de sombras. Special Day. Deixa eu ver se eu acho algum Tester. Não tem aqui. Mas olha só a apresentação, gente. Que coisa linda. Maravilhoso, né? Aqui também tem aqueles blushes lindos dela. Esse daqui é Tester, ó. Olha isso, gente. Todo marmorizado. Perfeito, né? Deixa eu ver aqui o valor. Esse aqui é R$64, tá? Tem cílios postiços também, da Marina Saad. Aquela caneta delineadora, né? Que tem várias cores. Esses espelhos maravilhosos. Essa necessária é maravilhosa também, né, gente? Ela é enorme pra levar na viagem. Dá pra levar absolutamente tudo. Aqui também tem uma outra linha de make, ó. Nádia Tambasco. Tem palitinhas, batons também. Muitas coisas, gente. Vamos passar pro lado de lá? Pra gente ver o que tem aqui também. Aqui são mais produtinhos de beleza. Cuidados pessoais. Tem uma linha aqui, ó, vegana. Esse daqui é uma base hidratante neutra. Pra peles sensibilizadas e estressadas. É uma linha corporal, tá vendo? Muita coisa, gente. Essas embalagens, meu Deus, tudo pra mim. Olha. Esse daqui é o quê? Sal. Sal de banho, ó. Sal de banho iluminador. Já deixa aquele glow na pele, ó. Perfeito. Amei. Ó, tem esponjinha aqui da Oceane. Aquele aparelho de limpeza, né? Facial. Máscaras também. Muitas máscaras. Essa daqui pra dormir. Esse... Ai, gente. Tem roller aqui também. Coloca pra testar esse daqui. Esse daqui é da Lala Rude. R$198. É um roller. E aqui tem a estação de chás, que eu amo demais. Tem Moncloa, inclusive, que eu adoro. Ó, tem um desenchar aqui. Tem Moncloa. Tem as canequinhas de Moncloa, que eu adoro. Ó. Colágeno. Muita coisa, ó. Repositor energético. Olha quanta coisa, gente. Esses chazinhos são maravilhosos. Inclusive, já vou levar. Vou levar um desse, porque em casa todo mundo ama esses blends, assim, maravilhosos. Esse daqui dá R$63,90. Deixa eu até achar do que é esse daqui, ó. Esse tem maçã, hibisco, groselha, rosa mosqueta. Enfim, um monte de coisa, ó. Morango, abacaxi. Muito delícia. Eu amo. Vou levar um desse daqui. Aqui tem mais produtinhos de beleza. Gente, muita marca, né, pra gente conhecer. Ah, isso aqui é tudo, ó. Guaxá. Aquele roleuzinho, pedra de jade, pra fazer massagem no rosto. E olha só como ficou lindo, gente, o setor de calçados aqui. Bolsas. Olha essa bolsa que maravilhosa. Aqui tem cintos, vários modelinhos. Olha que lindo esse daqui. Modelo mais gatinho. Tem, assim, tartarugado. Então tem moda pra cama, mesa, muitas coisas. Velas. Olha essa capa de almofada. Ó, essa daqui, 69,90, tá? Um material mais cru, assim, ó. Vários modelinhos. Essa argolinha tá linda, toda torcidinha. Vamos lá.